Fala galera, beleza? Tranquilidade, gente? É o seguinte, mais uma super dica pra vocês aqui da DLS Mais uma vez eu preciso dizer pra vocês que aqui nós estamos apresentando produtos de qualidade E não produtos de giro, de preço, produto que você compra baratinho no mercado, tá? Isso aqui é produto de alta qualidade, de alta durabilidade com garantia, é... Com uma garantia maior, tá? E o que eu quero apresentar pra vocês aqui é a fita LED DRL da SX, tá? Mas, Danilo, esse LED é igual aos outros Não é, galera, eu vou explicar o porquê ele não é igual aos outros LEDs que você vê no mercado Por isso que é importante você ser inscrito aqui no nosso canal E ativar as notificações aí pra você receber essas informações Porque se você comprar achando que é igual Vai chegar aí, você vai instalar e vai ter problema, beleza? Esse kit aqui é um kit DRL É um DRL pra você adaptar no seu carro Então você adapta em qualquer carro, qualquer farol Ele fica com esse acabamentinho aqui, tá vendo? Olha que legal, ó Dá pra instalar dentro ou fora do farol Lógico que dentro do farol você tem que desmontar E aí você tem um gasto maior na instalação Mas na instalação externa, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento técnico consegue instalar E vou explicar pra vocês por que ele é diferente dos outros, ó Abrindo a caixa aqui, ó Esse é um kit LED, olha só que legal, ó Ele já vem até com o manualzinho Explicando pra você como você instala isso aqui Bem simples A diferença A grande diferença, galera É isso aqui, ó Pra quem é instalador, sabe bem do que eu tô falando aqui, ó Se você reparar, ele é igual os outros, não é? Bacana Só que repara bem aqui, ó Tá vendo essa marquinha aqui? Esse aqui você pode cortar O outro você não pode cortar Se você cortar, você perde o LED Você perde o circuito Esse não Esse aqui é feito pra você cortar Ele é tamanho único Ele tem 60 centímetros, né? Então você instala em qualquer tipo de farol Ah, mas amigo Se eu quiser usar num farol menor um pouquinho Eu posso cortar sem problema? Pode, normal Você só vem com a tesoura aqui Cortou, alicate Cortou Põe essa tampinha de volta no lugar Fechou Tá zero Vamos ligar ele pra ver como ele funciona? É o seguinte, ó Ele tem três fios O fio vermelho é o DRL O fio preto é o negativo E o fio laranja é seta Então até a cor é bem intuitiva, né? Seta normalmente é laranja Bora lá Vou ligar aqui o negativo Vou ligar aqui o DRL Ó, DRL ligado Olha que legal Deixa eu tirar a caixinha aqui pra melhor Olha só que legal É muito bonito Ele é um branco bem bonito Olha só Essa fita azul ela sai Ela é a dupla face Pra você colar E outro detalhe Que eu já vou falar pra vocês aqui Que estão aqui assistindo Muito importante Você limpar bem o farol com álcool Antes de tentar colar Se você tentar colar de qualquer jeito Ele não vai grudar Então tem que limpar bem De preferência até com álcool isopropílico Agora aqui, ó Eu vou ligar a seta pra vocês verem aqui, ó Ó Seta progressiva, gente Olha que legal, ó Falhou aqui Aí Olha que legal Mas Danilo Serve em qualquer carro Serve em qualquer veículo, tá? Qualquer veículo Ele tem um baixo consumo Dá pra você instalar tranquilamente, tá? Aqui, ó Nas informações dele, ó Ele tem aqui Olha só que legal Output Ele tem 10,4 volts Mas olha só O máximo Que ele tem de consumo 1,5 volts Aliás, 1,5 ampere Então consumo muito baixo Muito baixo mesmo Dá pra você instalar Tranquilamente em qualquer carro Dá pra adaptar Dá pra fazer Dá pra você pôr ele em volta de um farol redondo Dá pra você adaptar ele fazendo a curva do farol Perfeitamente Beleza? Então produto de excelente qualidade Você encontra esse produto no link da descrição No nosso Na nossa página No Mercado Livre Nós somos Mercado Líder Temos uma excelente qualidade lá Entrega muito rápida E você recebe também Aqui o selo de garantia Da DLS mesmo Tudo ok Beleza? Tamo junto É isso aí Então se inscreva no canal Ative as notificações E corre pra gente Que você não erra Abração